Bom dia, boa tarde galera, bom dia, boa tarde, já são meio dia e 10, estamos saindo aqui de Brasília Vamos descer pro sul, vamos lá pra São Paulo, Guaratinguetá, hoje dia 11 de maio, graças a Deus tudo certinho Descarreguei aí, um clientinho apertado, uma doca apertada, pegou um pouco a ponta do saída em cima Mas conseguimos resolver a situação lá, tinha que resolver né, não tem jeito Agora estamos retornando pra São Paulo, Guaratinguetá, vou por, o que está pela rota ali, vou por Catalão, Araguari, Catalão Passar aqui Valparaíso, Cristalina, vou por ali agora, mais perto, está vazio, pegando um trânsitozinho aqui que é básico de Brasília Conheci várias pessoas aí que vieram me ver, um dos lugares que mais veio de jeito de me ver foi em Brasília Foi incrível que pareça, toda hora ia vir de jeito de me conhecer, me cumprimentar Adorei, foi bom demais, todos muito receptivos E foi muito bom Quero agradecer o pessoal que veio me visitar O Nilson, o Paraná Getúlio, Ulisses, o Gisney, não, Gisiel, Gisiel E o Marconde, toda a galera que veio aí, mandar um salve aí, um abraço pra eles aí E tamo aí, vamos seguir viagem E pedir a Deus que vá tudo bem Daqui a pouquinho nós estamos ali em São Paulo Vamos carregar, provavelmente carregar pro sul Talvez passo fundo, lajeado Alguma coisa assim, ainda não tenho certeza Mas vambora Vou tocar o barco aí, que tem chão ainda pra rodar aí Valeu galera, um abraço, um bom dia Desculpa não poder interagir individualmente com cada um Porque são muitas pessoas, que eu vou estar dirigindo Tem lugar que a internet não pega Então, vou fazendo os vídeos aí e vou postando Na hora que dá tempo eu vejo as mensagens de vocês aí, os comentários Um abraço galera, bom dia, tudo de bom Vamos seguir a viagem, saindo aqui de Brasília Capital da sacanagem Me referindo aos políticos, viu Que aqui só tem gente boa Galera aí que curte o caminhão aí, bom demais Então, um abraço E tenha uma excelente semana, uma ótima segunda-feira E saúde pra todo mundo Tamo junto aí galera, vambora